Essa é uma das melhores formas de você estar divulgando como afiliado pela internet. Fala, candidatador, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você pode estar trabalhando do zero mesmo e iniciar como afiliado pela internet totalmente gratuito com três formas que eu estarei mostrando pra você aqui e assim você vai aprender um pouco mais sobre marketing de afiliados e como começar do zero sem investir um centavo. Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo pra estar ajudando a nossa comunidade, mas também se você não é inscrito no canal se inscreva também pra não estar perdendo esse tipo de conteúdo aí que você pode estar também perdendo muito dinheiro, tá ok? Bom, vamos lá então pra primeira forma. A primeira forma de você estar anunciando de forma gratuita como afiliado eu sempre falo aqui no meu canal, é através do YouTube. O YouTube atualmente, na minha opinião, é uma das melhores formas de você começar como afiliado. Durante esses dois anos aí que estou trabalhando como afiliado eu verifiquei que o YouTube é uma das melhores formas de você anunciar sem aparecer mesmo e é o intuito desse vídeo também de mostrar formas de você ganhar dinheiro pela internet sem mostrar o seu rosto. Então é uma das melhores formas de você começar e ir trabalhando pela internet é através de vídeos no YouTube. Você pode fazer um vídeo sem você aparecer, você mesmo pode ler o conteúdo lá porque não está te filmando, né? Você pode acabar lendo lá e depois você transforma em vídeo e sobe para o seu canal no YouTube. É claro, inicialmente você vai ter que construir um canal no YouTube já ensinei aqui também no meu canal aqui como você fazer vídeos ou até mesmo como você criar um canal de YouTube bom e como você posicionar também seus vídeos. É muito fácil. Outra coisa também é que você crie conteúdo de qualidade também. Não adianta você criar um vídeo aí qualquer e subir para a internet no YouTube que vai achar que as pessoas vão acabar comprando de você. Na verdade você vai ter que construir um conteúdo de qualidade e depois no final você fala para clicar no link na descrição que você coloca o seu link de afiliado também. É uma das melhores formas de estar começando a trabalhar como afiliado é através do YouTube. Então a segunda forma também de você estar anunciando de uma forma gratuita totalmente é o Facebook. Eu sei que algumas vezes eu falo sobre grupos de Facebook que eu não apoio porém eu sei que muitas pessoas gostam de Facebook e também é uma das melhores formas de você fazer a sua primeira venda como afiliado é o grupos do Facebook. Você anuncia lá seu link de afiliado. É claro que eu já te ensinei que você não pode anunciar também links diretos no Facebook. Você tem que entrar em contato com a pessoa ou a pessoa entra em contato contigo e você acaba passando seu WhatsApp. Depois você se relaciona com ela e passa seu link de afiliado através do WhatsApp. Não envie através do Facebook. Lembrando que ele tem um robô lá que acaba rastreando o seu link de afiliado e ele acaba praticamente te banindo do Facebook se você fazer de forma incorreta, de forma errada no Facebook. Então nunca envie link de afiliado dentro do Facebook mas sim fora dele através do WhatsApp. Outra coisa também é você iniciar com o chatbot. Você colocar de certa forma, criar conteúdos com ele e você se relacionar através do chatbot que eu já falei em alguns vídeos atrás, se eu não me engano é os dois três vídeos atrás aí que eu te ensinei como você configura o seu chatbot e também você pode estar criando conteúdos para a pessoa lá estar falando com ela de forma automática através do chatbot e assim você acaba se relacionando também fora dele também ou acaba enviando o e-book e ela acaba comprando com seu link de afiliado. Essa aqui é uma forma muito básica de estar trabalhando com o Facebook se você gosta de Facebook. Então vamos também para o outro lado também de estar trabalhando com o afiliado totalmente gratuito sem aparecer através do Instagram. O Instagram é uma forma muito fácil de você criar, criar um perfil aí no Instagram qualquer um pode criar também. Você cria um perfil e coloca o seu link de afiliado na bio. Você pode criar algumas estratégias que eu já ensinei também aqui no meu canal sobre Instagram e também mini chat como você faz essa estratégia aí bem básica e também que dá para você automatizar o seu Instagram as pessoas que entram em contato lá do seu link do Instagram e você automatiza através do chatbot o seu relacionamento com ela. Então você vai acabar vendendo também como afiliado. E como bônus também, eu acabei de lembrar aqui que eu posso falar também duas formas pagas para vocês também que é através do YouTube que você pode entrar em contato com pessoas que são digital influencers ou seja, pessoas que têm canais de YouTube grandes por exemplo, em torno de 50 mil mais ou menos a 200 mil inscritos você entra em contato com essa pessoa e você fala com ela que você é um representante comercial que você quer anunciar um produto e depois você acaba anunciando seu link de afiliado. Você verifica lá o valor que o valor normalmente que os youtubers aí cobram na verdade são mais ou menos em torno de 200 reais, tá? Mais de 300 já fica um pouquinho caro, tá pessoal? Então seria uma forma de você estar pensando também de uma forma de um afiliado investidor, digamos assim. Outra coisa também é você achar perfis lá no Instagram e estar anunciando no Instagram mesmo. Você fala para a pessoa lá em torno de mais ou menos de 20 mil seguidores do Instagram dessa pessoa, dessa digital influencer você conversa com ela, pede a informação quanto é que ela cobra para poder publicar nos stories dela e também uma publicação também no feed dela e você pergunta para ela em torno de mais ou menos 30 a 60 reais é um valor legal aí para estar publicando fazer uma publicação no Instagram e se você tem contato com ela, paga ela e ela publica com seu link de afiliado também, tá ok? Essa é uma das formas mais fáceis aí de você estar fazendo sua venda como afiliado sua primeira venda, né? Ou se você queira ser um investidor procurando digital influencer no YouTube ou Instagram é uma forma muito legal também de você estar fazendo uma renda aí muito legal como afiliado. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo se for algumas formas gratuitas e também como bônus pago aí para você para que você possa fazer sua venda como afiliado e aumentar muito mais suas vendas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou realmente deixa o seu like embaixo lembrando, se você queira saber mais algum assunto aí sobre marketing de afiliados deixa aqui nos comentários que eu estarei verificando e também respondendo você o mais rápido possível então se você também não é inscrito no canal já se inscreve também para você não estar perdendo esse tipo de conteúdo aí que eu estou publicando constantemente aqui no meu canal são dicas técnicas formas e ferramentas e assim você ter sua primeira venda ou outras vendas como afiliado então eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um forte abraço Diogo Mitsuda fico com Deus tchau, tchau